Oi pessoal, aqui é Mimistar e hoje estou aqui com José Costa e hoje venho aqui apresentar-vos a nova receita Costa e Costa ao Quadrado. E a Costa e Costa ao Quadrado o que é? É este rapaz com um naco de vitela. A receita é simples. Este rapaz fica assim. Boa! Ele fica assim com isto. Temos aqui a receita especial. A receita especial. Ele está aqui com um problema muscular. E agora é um antigo hispamódico. Para trás. Ele está aqui com um pequeno curto. E a seguir, a esta receita especial, ouve-se aqui alguns barulhos. Abre-se aqui o grande efeito. O grande efeito. E o grande efeito que temos aqui é muito simples. Está aqui o rapaz. E, portanto, isto é uma coisa muito importante, que é, tem aqui o rapaz, que sobre o rapaz coloca-se um traço de carne. Sob este traço de carne, coloca-se outro traço de carne. Não abanar, faz favor. Depois destes dois traços de carne, um pouco de vinho. Põe-se no forno e em cinco minutos temos uma receita maravilhosa. Eis o traço de carne de rapaz do Costa e Costa Limitado. Obrigado. Obrigado.